Programa Júnior Mosco revela Oferecimento Groselha Cachoeira, Refrigerantes Vedete e Água Mineral Cachoeira Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Associação Fazendo Arte Boa noite! O Programa Júnior Mosco revela dessa noite Traz um momento de reflexão, um momento especial Um momento em que todos nós devemos prestar muita atenção No dia 21 de março, celebramos o dia internacional da síndrome de Down A cada ano que passa, a voz das pessoas com deficiência E daqueles que vivem e trabalham com elas, se torna mais forte Para fortalecer a data, o nosso programa traz hoje convidados especialistas na área Para debatermos questões ligadas a pessoas com deficiências Jefferson Martinez, presidente da ADB Vida Legal, Associação dos Deficientes de Votorantim Renata Lelis, consultora em inclusão corporativa João Henrique, doutorando em educação especial pela UFSCar E Ângela Maria de Queiroz, mãe de uma assistida da ADB Amanda Queiroz Boa noite, sejam todos bem-vindos E eu gostaria, já começando com o Jefferson Já colocando algumas considerações Falando sobre o tema E aí a gente vai discorrendo Ok Bem, boa noite Júnior A todos os comodentes aqui na mesa Sejam bem-vindos aqui na instituição Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui Esse é um tema que a gente deve lembrar Para que a gente possa trabalhar Não a limitação dessas pessoas Mas sim a sua capacidade E esse é o papel da instituição A gente trabalha o potencial de cada um Não enxergando a sua limitação Porque nós acreditamos muito no nosso trabalho Que todo mundo tem um potencial E temos que trabalhar em cima desse potencial de cada um Renata Obrigado pelo convite Boa noite a todos Como eu trabalho diretamente com o mercado de trabalho Eu entendo da importância que as empresas têm Nesse processo inclusivo Então a gente tem a família A pessoa com deficiência E a empresa Então falando propriamente de trabalho É muito interessante o que a gente vai debater hoje Em relação a esse tema Ok João Henrique Boa noite a todos Obrigado pelo convite Júnior É uma oportunidade de discutir com diferentes pessoas Principalmente em função do dia internacional da pessoa com síndrome de Down O Brasil tem avançado muito em termos legislativos Ainda falta aplicar essas leis Principalmente a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência Que é um avanço em termos legais Não somente de direitos sociais Mas como direitos civis e políticos Então é uma oportunidade de discutir principalmente o tema da educação Que é um foco da minha investigação Ok Ângela Boa noite Júnior Boa noite a todos Muito obrigada pelo convite E eu só tenho que agradecer o Jefferson Que abriu as portas Para receber minha filha Nessa instituição E pedir que os governantes Realmente olhem com carinho Para nossos filhos Porque não é fácil Ter um filho com deficiência Num país que promete muito Mas se conquistou Vamos aproveitar que a Ângela Já colocou Ângela Qual seriam as principais dificuldades Em ser mãe de uma criança especial? Bom Em relação à educação Hoje Um dia para você levar para uma escola pública Para mais que está de portas abertas Para receber nossos filhos Mas tem uma superlotação Não é todos que conseguem Aqui no município de Doutorante mesmo É acompanhante para nossos filhos Ali para estar auxiliando Eles têm uma dificuldade um pouquinho maior Do que as outras crianças Então Uma atenção especial para essa área Na área da saúde também Porque quando a gente vai atrás de uma fisioterapia De uma fonoaudióloga A gente tem que agradecer muito a Deus De ter pessoas com objetos De ter instituição como a BB Que abre as portas para nós Eles que nem eu mesmo Eu sou separada Tenho cinco filhos Então Para você cuidar de um filho especial Ir para o mercado de trabalho Não é fácil E muitas vezes As pessoas tentam entender Por que o DAU Não se estabelece Enquanto Cidadão social Justamente Na questão que a Renata Também faz Essa questão da inclusão Como que é Renata Trabalhar E colocar essas pessoas No mercado de trabalho Mas de uma maneira Com que ela Não seja apenas Um vaso de enfeite Que ela seja respeitada Ok Então assim Primeiro a gente tem que avaliar A gente tem a linha do tempo Na inclusão Então se a gente for olhar Lá para trás Era exclusão Então a família Escondia Aquele filho com deficiência Ou morava Com parente distante Ou ficava dentro de casa Depois a gente passou Para a segregação Você Que aparentemente Não tinha uma deficiência Ir para uma escola Normal Vamos dizer assim Entre aspas Irregular E aquela criança Com deficiência Ir para uma instituição E depois a gente passou Com a LBI Com a Lei Brasileira De Inclusão A integração Então essa criança Hoje é obrigada A contratar uma escola Porque a escola Não pode negar matrícula Mas ela não está incluída Então hoje Eu acredito E o Renata Que a gente ainda está na fase Da integração Para a inclusão Então o que acontece Olhando esse histórico todo Quando a gente vai incluir Numa empresa Que essa empresa É obrigada a contratar Por causa da lei de cotas Porque ela tem mais Do que 100 funcionários Que é essa lei Então acima de 100 funcionários Você é obrigada a contratar Uma pessoa com deficiência O que acontece Você imagina Nesse histórico todo Eu nunca estudei Com ninguém com deficiência Na minha vida toda Aí você chega Para um gestor De uma empresa E fala Agora Por causa da lei Você vai ser obrigado A contratar A pessoa também Não tem uma vivência Então eu falo Que procurar culpados Não é o caminho Então a gente tem que entender Esse lado dessa empresa Também Que nunca teve Uma convivência Com uma pessoa com deficiência E o lado Também dessa pessoa Com deficiência Que de repente Também não teve Um convívio social Com uma pessoa Sem deficiência Então a gente tem que olhar Esse cenário E aí uma outra coisa Se essa criança Foi para uma instituição E não foi para a escola Eu estou falando Com deficiência intelectual Ela dificilmente Foi alfabetizada E aí você entra Com um adulto No mercado de trabalho Que não lê nem escreve Então olha quantas barreiras A gente tem Para chegar em uma empresa E falar A gente precisa incluir Então tem uma pesquisa Que fala Que a última deficiência A ser contratada É intelectual Então a gente tem A física A gente tem auditiva A gente tem a visual E a última é intelectual Então a gente tem Essa questão E a gente conversa Muito com os pais Em relação a autonomia E independência Que é importante Desenvolver autonomia E independência Do seu filho Desde pequeno Para que ele não chegue No mercado de trabalho E não seja um vaso Foi o que você falou Então eu já tive casos De uma menina Uma moça De 20 anos Que não lavava O próprio cabelo Sozinha E eu questionei a mãe Falei Mas por que? Ah porque é muito comprido E eu lavo Falei não Você tem que ensinar A sua filha a lavar Ela só tem deficiência intelectual Então essa é a questão Porque senão você chega Na empresa Com um adulto Que não tem nem autonomia Para amarrar um texto Mas será que isso também Não vem Já Nós moramos num país De terceiro mundo Onde vários aspectos São abordados Mas de uma maneira Sucinta Onde parece Que fazem questão Que nós Não tenhamos entendimento Daquilo E quando você coloca Que as pessoas Ficavam escondidas Eu acredito Que até hoje Existem famílias Que renegam os filhos Me dá uma sensação De que a pessoa Com deficiência Ou o DAO Ele tem que ficar Escondido Isolado E sendo que eles São aptos A desenvolver Vários aptidões Estarem no teatro Dançando Trabalhando Enfim Será que Nós muitas vezes Nos preocupamos Com a questão De o que é Que nós vamos fazer É com a criança Nós temos aqui A Ângela Que é a mãe Mas mais do que isso Será que não é Conscientizar as mães Porque muitas vezes A mãe Ela não quer levar Aquela criança Numa festa de aniversário Ela não quer levar Aquela criança Um casamento Porque vai me envergonhar Então Será Como é que é Que nós podemos Começar a entender Esse viés De como é Esse ser humano Que está cuidando Desse ser humano Que precisa Desses cuidados especiais A primeira questão É a seguinte A gente tem que olhar Eu sempre falo isso Quando eu estou em palestra Ou em aula Que é o seguinte A gente é assim É uma pessoa com deficiência E não a deficiência Primeiro e depois Da pessoa Então é a primeira forma De mudar o olhar E isso a gente faz o que? No dia a dia Da forma como eu olho Da forma como eu passo Isso pra frente Tá? Então porque Eu chego em empresa E falo Quantos funcionários você tem? Eu tenho 142 Não 140 funcionários E 12 com deficiência Não Você tem 142 142 Então Você entende Em escola Isso acontece igual também Então O nosso discurso Ele já não é inclusivo Ele é estudante Já começa por aí Quando eu vou falar sobre alguém Ah você conhece o Júnior? Conheço Ele tem o cabelo escuro Você conhece a Renata? Ah tem luzes Você conhece o Jefferson? A cadeirante Por quê? Por que a gente faz essa referência? Existe uma etiqueta antes Eu acho que nós somos etiquetados antes A pessoa tem a visita Na frente de qualquer outra característica ela tenha A pessoa O nome da pessoa Ser chamada pelo nome Isso a gente vê muito Pela experiência que nós tivemos Em encaminhamento Para o mercado de trabalho Tem um pouquinho a ver com o trabalho da Renata Que o par de tudo Que a Renata está falando É a falta de conhecimento O todo Mas nós vamos discutir bastante isso no próximo bloco Mas eu queria deixar aí vocês que estão assistindo E vocês governantes Mas meu Deus do céu Está na hora de criar vergonha Mas eu acho que é vergonha na cara Ou caráter Ou não sei Ou então abandona a profissão Se não consegue cuidar do Ministério da Saúde Se não consegue olhar para o terceiro setor Se não consegue olhar para essas crianças Para esses seres humanos O que vocês estão fazendo aí? Entendeu? Eu acho que está na hora de nós brasileiros Começarmos a nos reivindicar cada vez mais Mais e mais e mais Porque nós estamos de olho E vai cada vez ficar pior Para vocês que estão sentados aí no gabinete Assinando o papelzinho E querendo apenas o seu interesse Vamos pensar no interesse do ser humano Estamos terminando o primeiro bloco Júnior Mosco de Vela E já voltamos Você acha que água é tudo igual? Purificadores de água Europa Sua saúde em primeiro lugar Distribuidor autorizado Rua Alameda Kimworth 259 Santa Rosália Telefone 32338474 Vender seu carro ou comprar um novo? Agilizamos isso para você Nossos serviços incluem compra, venda, troca, financiamento Segundo documentação Sempre com a qualidade que você merece Venha conhecer nossa loja Ou use nosso site www.referência.com.br Referência e veículos Avenida Américo de Carvalho 549 Sorocaba Ele põe em 3318 1114 Venda Américo de Carvalho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Garanta que sua habilitação seja obtida de forma eficaz e rápida. Não perca tempo. Aqui o pacote é completo. Aulas teóricas e práticas você encontra aqui na Autoescola 9 de Julho. Há mais de 60 anos formando os melhores motoristas de Sorocaba. Autoescola 9 de Julho. Avenida Moreira César, 212 Sorocaba. Telefone 32320148-32339921. Momentos especiais merecem lugares especiais. Shelton Hall Eventos. Aniversários, debutantes, eventos e casamentos. Estilo e bom gosto, isto é, Shelton Hall Eventos. Avenida Octávio Augusto Rangel, 1079, Votorantim. Telefone 324321. De volta no segundo bloco, o Júlio Armosco revela hoje num programa principalmente para nós ressaltarmos a importância do Dia Internacional do Síndrome de Down. Estou recebendo Jefferson Martinez, Renata Leves, João Henrique e a nossa querida mãe, Ângela Maria de Queiroz. E no bloco anterior nós estávamos comentando das dificuldades do que se é trabalhar com DAL, com pessoas especiais, com pessoas... Mas especiais todos nós somos, né? Nós também. Já estamos aqui porque somos especiais. Especiais no sentido que... É muito interessante que a pessoa de casa tem que entender. Especiais no sentido que nós estamos aqui tentando fazer algo para a humanidade, né? E que essa humanidade, creio eu, talvez seja uma visão minha, eu acho que ela está um pouco adoecida, porque tudo tem valor, menos a questão ser humano, né? O ser humano fica sempre para depois. Primeiro vamos ver os dividendos, primeiro vamos ver tudo e depois vem o ser humano. Então, Júnior, até que gostaria de retomar a discussão um pouco anterior, porque nós temos que entender por que a situação hoje das pessoas não se informarem dos direitos, porque hoje muitas pessoas ainda não estão, vamos usar essa expressão, incluídas no trabalho, né? Que é o termo oficial, incluídas na sociedade. É importante compreender a história, o movimento da história, como a Renata Leves colocou. Uma coisa que eu tenho que ressaltar, por que as pessoas com deficiência não são cidadãos plenos, hoje em dia, não exercem seus direitos em todos os ângulos? Por quê? Porque a história da pessoa com deficiência é construída sobre o pilar da filantropia, ou seja, a filantropia é essa questão da caridade. Os próprios nossos governantes sempre destinaram recursos e verbas para as instituições privadas assistenciais. Isso não começa hoje, começa lá com a Sociedade Pestalozzi, lá em 1932, na Sociedade Pestalozzi, em 45, na fundação da primeira Pai, no Rio de Janeiro, em 54. Até hoje, muitas instituições privadas, sociais, assistenciais, que se colocam como filantrópicas, recebem recursos do governo. O que falta, muitas vezes, em algumas instituições, não estou falando por todas, é que elas revestem sobre um poder da filantropia. Elas falam pelas pessoas com deficiência e não deixam elas ser representadas por si próprias. Muitas vezes, essas instituições oferecem, sim, elas oferecem aquilo que o poder público não oferece, mas muitas vezes, essas instituições recebem dinheiro da assistência social, da saúde e da educação. Ou seja, o próprio poder público financia as instituições. Então, para ele é muito mais conivente ele transferir a responsabilidade para o terceiro setor do que ele se encarregar de cumprir com as suas obrigações. Então, a instituição, ela vai trabalhar com a assistência social, com a reabilitação, vai trabalhar com a educação, mas a questão que a gente está falando de ser um cidadão, de que possa estar incluído no mercado de trabalho, pensando um pouco mais, geralmente não se atinge esse objetivo. Então, se nós estamos falando da pessoa com síndrome de Down, nós temos que pensar o seguinte, por que que elas estão hoje ainda, vamos dizer esse termo, segregadas da sociedade, quando no convívio social elas não são consideradas como pessoas? Porque a história dessas pessoas foi construída sobre a filantropia. E mudar-se a consciência é difícil. Por quê? Existe uma representação social de que a pessoa com deficiência, ela tem limitação. E principalmente por ser intelectual. Nós, pesquisadores da área da educação especial, questionamos o termo intelectual. Por quê? Muitas vezes parece que a pessoa não tem intelecto. Ela não tem funcionamento intelectual. Que ela não pensa. Existe um preconceito forte sobre isso. Não. A gente tem que pensar em outro significado de intelectual. Ela tem comprometimentos em alguns aspectos, que a gente fala das funções mentais específicas, que pode dificultar ela. Mas ela pode, o que Vigótsky coloca, compensar socialmente essas funções. Que a memória, a atenção, o raciocínio. Ou seja, ela pode se desenvolver por outras formas. Então, todas as pessoas partem com esse suposto, que é uma pessoa com deficiência intelectual, ela não vai aprender a ler, escrever, ela não vai aprender a se socializar, ela não vai aprender a entrar no mercado de trabalho, a poder competir em condições de igualdade com outros. Por quê? Porque se coloca sobre o termo intelectual. Ou seja, existe uma discriminação. E hoje é importante falar que discriminação é crime. Qualquer que seja a deficiência, se qualquer órgão privado, qualquer pessoa, se houver alguma incitação, ou qualquer reação esboçada, negar direito a informação, é crime. Então, antes era previsto como crime de honra. Não. Hoje, em virtude da deficiência, foi negada alguma oportunidade a ela, até mesmo entrar no tal estabelecimento, é crime. Mas, quando você fala em crime, e dentro disso que o João está colocando, vocês acham que existe um olhar para isso ou isso é banalizado? Olhar para o crime? Olhar para isso mesmo. Se vocês acham que as pessoas, não portadoras, não podem usar as pessoas com deficiência, elas têm esse olhar que não são da não marginalização e que realmente nós vamos cuidar e não estamos pensando em fazer, não por ser crime, mas fazer porque nós queremos fazer algo por essas pessoas. É, acho que tem alguns pontos que o Joane que colocou e realmente, assim, primeira coisa, a gente não pode ser a voz da pessoa com deficiência, a gente tem que dar a voz. E as pessoas são, geralmente, não todas, mas elas são a voz. Então, acho que é o primeiro passo. Se eles não têm o conhecimento de direitos, obviamente, eles têm grande chance de ter a garantia de direitos violados. Sem dúvida. Na questão da empresa, a gente vai colocar como um todo que todas as empresas não querem incluir? Não, também eu não posso generalizar. Mas tem esse olhar e sabe que está indo contra a lei quando não inclui? Sem dúvida. Só que o Ministério está muito em cima de todas as empresas, como a gente nunca teve antes. Então, se você pensar, a lei de cotas, hoje ela faz 25 anos, mais do que 25 anos, né? Então, eu não falo que a lei de cotas é o fim. Ela é, a gente está no meio, ela é o passo intermediário para a inclusão e para essa não marginalização da pessoa com deficiência. Agora, o que acontece, eu acho o seguinte, a pessoa com deficiência, a intelectual que tem essa discussão, porque assim, quando se falava de deficiência mental, as empresas associavam a doença mental, que também já era difícil para a gente tirar esse estigma. Aí veio para a intelectual. E terminologias, elas vêm mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente fala que a gente conseguia achar um termo para que não marginalize, não discrimine, e que a gente consiga incluir essa pessoa sem esse rótulo. Porque hoje você até falou que a gente está numa época que as pessoas não olham o ser humano, e elas adoram rotular. Você tem que encaixar em alguma caixinha ali deles, você tem essa questão. Então, hoje, quando a gente fala, dá em que eu vou no mercado de trabalho da pessoa com deficiência como um todo, e aí se a gente for destacar a intelectual, o que acontece? A grande avaliação é assim, inicialmente as empresas acham que a pessoa com deficiência intelectual só pode fazer a tarefa de receber correspondência, levar uma ótima dali até aqui. Então, oi, vem cá. Cada pessoa com deficiência, ela tem o seu histórico de vida. Ela tem a sua família que apoiou, que levou para estudar, que tem seus interesses. Por que você vem com uma vaga? Eu falo, eu, aí eu falo a Renata, vaga PCD não existe. Ninguém faz sua cuidado para participar de uma concorrência para uma vaga pessoa com deficiência. Eu escolhi o que eu queria fazer, você escolheu, você escolheu. Por que a pessoa com deficiência tem que receber, só tem essa vaga aqui? E ela não pode se proporcionar para pagar o que ela pretende. Então, olha como a gente tem que mudar a mentalidade. Esse conceito, né? Exatamente. Ah, você tem pessoa com deficiência. Então, mas quando esses conceitos, né? Quando, todo esse escopo de como vai ser feito, de como vai ser detalhada essa lei, isso é pensado por burocratas que estão pensando e não estão pensando, né? Ou estão pensando juntamente com a sociedade e principalmente com os mais interessados? Pode falar, Renata. Não, eu só ia falar assim, se hoje a gente não tem, nem o Sorocaba, a Secretaria da Pessoa com Deficiência... Nós não temos, senhor prefeito, nós não temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Númerosidade Reduzida. Por que será? Então, é interessante colocar uma situação estranha, né? É porque se liga também a assistência social, né? Joga na assistência social, que é o que a gente está brigando para sair. Sim, sim. Mas a assistência social é diferente. Sim, a gente está querendo. Exatamente. Eu pontuei a questão do crime porque muitas empresas, qualquer pessoa, até a própria família, restringiu os direitos dessa pessoa, inclusive de todas as deficiências, de mulheres, esterilizar as mulheres com deficiência. É, preocupa. Então, por que a gente fala de crime? Porque hoje em dia a própria família, às vezes, cometia delitos de violação desses direitos. E hoje estamos em outro panorama. Mas, senhor, quando vocês falam da Secretaria, eu penso, pelo menos, sempre quando a gente vai até o legislativo da nossa cidade de Sorocaba ou Botorantim, nós sempre estamos atendidos. Será que foi colocada alguma proposta plausível? Porque muitas vezes a gente também, como eu falei, prefeito, né? Nosso querido Crespo, o que está acontecendo que nós não temos? Mas será que foi colocado para ele de uma maneira plausível a importância disso? Eu passei o meu recado da equipe dele. Por quê? Eu posso falar aqui o Renato. Então, sobre essa coisa. Mas será que a equipe passou? Que muitas vezes, a gente sempre culpa também o governante naquele momento. E o governante muitas vezes não fica sabendo. Mas, Juna, é que existe uma questão muito... Não estou, veja bem, não estou defendendo o prefeito nesse momento. Mas eu acho que, às vezes, talvez criar uma equipe, tenho certeza que ele receberia, tomar um café, e a gente conversar e falar, olha, tem um segmento que está precisando, né? Se não me engano, quem está na Secretaria Social é a Cíntia de Almeida, que também é uma pessoa super aberta. Talvez, eu acho que, muitas vezes, a gente também joga pedra, né? Eu não estou aqui fazendo defesa nenhum de outro, mas joga pedra, mas sem saber por que a gente jogou. Mas por que que Sorocaba não tem uma Secretaria da Pessoa com Deficiência? Começa pelo próprio Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Porque o Conselho Municipal, existe um órgão paritário, que se coloca que metade tem que ser do poder público e metade da sociedade civil. Mas restringe a sociedade civil às instituições privadas assistenciais. O que que acontece muitas vezes? As próprias instituições privadas assistenciais continuam falando pelas próprias pessoas com deficiência no Conselho Municipal. No Brasil, no Congresso Nacional, você próprio colocou, por que o governante não faz? Porque existem intelectuais dessas instituições que estão ocupando o cargo de senadores e de deputados que falam em nome das instituições. Então, é muito difícil dar voz à pessoa com deficiência. Existe uma correlação de forças dentro do Conselho Municipal. Muitas vezes, não funciona por quê? Porque somente se discute verbas para instituições. E se esquece de discutir direitos. Direitos em toda amplitude. Estamos terminando o segundo bloco, vocês perceberem que o negócio é caloroso, né? E nós estamos aqui reunidos pensando e tentando ajudar e pensar, principalmente nesse dia 21 de março, dia internacional das pessoas com síndrome de Down, que são pessoas maravilhosas e que quem tem o contato com elas sabe do carinho imenso que a gente recebe. É uma riqueza. Já voltamos. Está pensando em tirar sua habilitação com rapidez, qualidade e credibilidade? Não se preocupe. A Autoescola 9 de Julho já está há mais de 60 anos no mercado, oferecendo todos esses benefícios. Contamos com uma frota totalmente nova e moderna, profissionais altamente qualificados e atendimento especializado. Garanta que sua habilitação seja obtida de forma eficaz e rápida. Não perca tempo. Aqui o pacote é completo. Aulas teóricas e práticas você encontra aqui na Autoescola 9 de Julho, há mais de 60 anos formando os melhores motoristas de Sorocaba. Autoescola 9 de Julho, Avenida Moreira César, 212 Sorocaba. Telefone 32320148-3233-9921. Autoescola 9 de Julho, Avenida Moreira César, 212 Sorocaba. Vender seu carro ou comprar um novo? Agilizamos isso para você. Nossos serviços incluem compra, venda, troca, financiamento, seguro e documentação. Sempre com a qualidade que você merece. Venha conhecer nossa loja ou use nosso site www.referência.com.br Referência e veículos, Avenida Américo de Carvalho, 549 Sorocaba. Telefone 3318-1114. Pro Cozinha é uma fábrica que fabrica produtos de aço inox e está inovando o mercado mobiliário de Sorocaba e região. Conta com uma equipe de alta qualidade que desenvolve e elabora produtos de acordo com a necessidade e desejo do cliente. Pro Cozinha. Você imagina e nós fabricamos. Rua Alberto Sobe, caçar número 20, Votorantim. Telefone 3247-2233. Você tem o endereço certo. Outlet dos óculos, com marcas próprias do clássico aos mais arrojados. Linhas exclusiva Kids e óculos de sol. Preços que você jamais vai encontrar com as marcas 775, Infinity, A Casa e outras. Trabalhamos com todos os tipos de lentes multifocais de fabricação própria. Outlet dos óculos, Avenida Paula Emanuel de Almeida, 123, Vanelville, Sorocaba. Loja do vidraceiro. Temos vidros modulados e conectivos. Pronta entrega. O José Galiar, de 55 Centro, Sorocaba. Telefone 3234-4103. Momentos Especiais merece lugares especiais. Shelton Hall Eventos. Aniversários, debutantes, eventos e casamentos. Estilo e bom gosto, isto é, Shelton Hall Eventos. Avenida Octavio Augusto Rangel, Luiz 79, Votorantim. Telefone 3243-2809. O programa Júlia Mosca revela hoje, tratando de um assunto super importante, sério, o Dia Internacional do Síndrome de Down, que comemoramos agora dia 21 de março. Jefferson, você também que é uma pessoa com deficiência, que também mantém e trabalha arduamente dentro de um segmento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas expectativas enquanto deficiente e como é ser deficiente e cuidar de outros deficientes. Eu não sei se o diferencial da instituição, para ter essa linha de pensamento que nós temos aqui, deve ser, por ter desde a sua organização, pessoas com deficiência dentro da sua diretoria. Porque a gente tem um pensamento de acreditar no potencial de cada um. E para rebater o que o João falou, para provar a certa forma, que ele tem toda razão, porque a organização social, dependendo da sua postura, ela realmente vai limitar a voz da pessoa com deficiência. Então, assim, exemplo, aqui dentro da nossa organização, o Síndrome de Down, ele é trabalhado não individualmente, ele é trabalhado em grupo. Por que em grupo? Ele é trabalhado com uma equipe multiprofissional, com psicofono, TO e fisioterapeuta, como são quatro profissionais, trabalhando a concentração, a atenção, a fala, a linguagem. São várias questões para que essa criança possa ter um desenvolvimento da sua vida. Ou seja, que ela possa construir a sua própria história. E é nessa linha que nós trabalhamos, que nós acreditamos que cada um possa construir a sua própria história. Então, assim, eu faço parte de conselhos, eu sou a própria presidente do Conselho Municipal de Acesso Social, já fiz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, mas o que eu vejo, realmente, é que as pessoas não se mobilizam muito. As próprias pessoas com deficiência, elas não participam tanto. E quanto mais pessoas com deficiência estiverem participando, querendo colocar suas opiniões, sua voz, a gente tem mais força para brigar. Então, a instituição, ela faz o que pode no sentido que ela briga, ela reivindica. Nós estamos envolvendo várias questões do município, em todas as áreas. Já teve um profissional nosso que visitou as escolas para poder entender e explicar para as professoras, as coordenadoras, sobre aquela criança. Isso aconteceu muitas vezes, porque a falta de conhecimento que a gente observa é em todos os setores. As pessoas não sabem como lidar com a pessoa com deficiência. E essa falta de conhecimento cria uma resistência. É isso que a gente tem verificado no nosso trabalho. Então, assim, o nosso trabalho é acreditar no potencial, é sair fora das quatro parênteses, das linhas da instituição. Nós temos um trabalho muito amplo dentro da cidade, em implicações. Conseguimos o transporte público aqui no município adaptado. Nós, que conseguimos, inicialmente, em 2005. Antes, Sorocaba teve o ciclo da Torantim. Sorocaba conseguiu ter o ciclo inicial, mas o da linha normal, de circulação, Sorocaba não tinha. A pessoa que conseguiu primeiro que Sorocaba, por quê? Porque nós tínhamos pessoas ativas com deficiência. Então, eu pedi um grande companheiro, que é um cara também cadeirante do Tarro, da Causa, da Ossão da Marca, que é um grande insabe. Eu sou sorocabano, moro em Sorocaba, e sou um cara que luto muito pelas questões aqui sociais, muito do seu setor. Eu acho que tem muito a se falar nessa área. Hoje, o foco é outro. Mas, assim, o João tem razão. Tem instituições que ele limita a voz da pessoa com deficiência. É como ele não acreditasse muito no potencial que aquela pessoa possa ir além da sua limitação. E nós, para provar o que eu estou falando, o nome da instituição é a Associação do Disservo da Torantim, mas ela usa o nome de fantasia, ADV, Viva Legal. Por que o Viva Legal foi inserido na frente do ADV? Porque é o nosso pensamento, é o nosso conceito. Nós acreditamos que é uma pessoa que se ela possa viver, é viva legal, porque ela pode viver bem, ela pode trabalhar, pode estudar, pode namorar, pode casar. Então, assim, esse foi o conceito que nós colocamos essa palavra viva legal na frente, mas nós acreditamos muito nisso. Então, não é só no nosso trabalho no dia a dia. Nós temos questão de acreditar também, no nosso próprio homem e fantasia, colocar esse Viva Legal na frente, para reforçar o nosso pensamento como instituição. E quando você coloca que a pessoa deficiente não é ouvida, ela não é ouvida porque ela não quer ser ouvida, veja bem como que eu vou colocar a questão para vocês. Ela não é ouvida porque ela não tem por quem ser ouvida, ou por quem ela é ouvida não tem a capacidade da escuta. As três opções? Não, porque a gente tem pessoas que têm as três opções. Porque muitas vezes também, a pessoa com deficiência, às vezes, ela se isola e não quer. Júlio, o nosso país, o João citou isso no início, nós temos uma legislação que não deve nada. Nós precisamos ter essa legislação no nosso país, ela tem que ser cumprida. Se eu sempre for verificar as questões da legislação que diz, gente, nós temos várias legislações de apelito, o João pode falar melhor sobre isso, mas nós não precisamos ter essa legislação, nós temos que cumprir o que existe atualmente. Se isso for feito, todos os direitos serão unidos, os direitos de cada um, os direitos de cada um, vai ser cumprido. Então, assim, eu vejo que os próprios governantes, não é, sabe, é somente na área, nós estamos falando da pessoa com deficiência, na sala que a gente está insinindo, o nosso trabalho, é de maneira geral. o governante, o gestor de hoje, ele não tem olhos para o seu setor, ele não tem olhos para os segmentos, ele realmente é mais fácil para ele fazer um governo e lavar as mãos e passar para aquela organização que faça o tempo do trabalho. Ela não está preocupada muito com a área social, mas se ela não está preocupada, ela devia dar mais apoio, ela devia ouvir mais. É uma coisa muito grande quando você vai indicar algumas questões do nosso segmento, parece que as pessoas não estão preocupadas. Então, assim, vai chegar uma hora que você parte da linha de negociação de aulas, e aí você tem que ir no ensino público, calma que você parte no ensino público, muitas dessas questões são resolvidas, mas quando você chega a esse ponto. E aí vocês citaram também a questão que muitas vezes chega na escola e a escola não está preparada para receber. Vamos pensar um pouco na questão do professor. O professor faz uma graduação, ele está sendo preparado para trabalhar no todo. Mas tem a especificidade de trabalhar com pessoas com deficiência, que às vezes vai além da pedagogia e da metodologia que ele aprendeu. Então, como é que nós podemos começar a pensar isso? Como é que a gente pode... Porque tem hora que me dá uma impressão que a gente também atira muita pedra. Eu sou um defensor, por isso talvez eu esteja falando isso. A gente atira muita pedra. Mas eu fico pensando naquele professor que chega numa sala com 40 alunos e depara com quatro pessoas deficientes. Como é que ele vai fazer com 40 alunos e tendo quatro seres humanos deficientes que merecem toda a atenção, que precisa que alguém vá com ele no banheiro, que precise... Como é que é? Então, a primeira coisa... Daí eu acho muito fácil a gente falar... Mas e aí, professor? E aí? Como é que fica? Acho que a primeira coisa que nós temos que ter a saber por que acontecem todas essas dificuldades no processo educacional é que a lógica que impera dentro dessas gestões públicas é a lógica da produtividade, do financeiro, do mínimo custo possível. Então, se nós temos todas essas dificuldades, se a escola não está preparada, é porque o governo, muitas vezes, essas gestões não pensam, não contemplam as demandas dos professores. Os professores, geralmente, é um professor, ele faz a formação inicial. É facultativo que a instituição de ensino ofereça a ele conteúdos relacionados à questão da educação especial. É facultativo. Facultativo, mas é uma utopia, João. Então, aí vai depender da gestão. É uma utopia. Mas o que nós temos, muitas vezes? A maioria dos professores nossos são formados por cursos à distância e por instituições privadas. Instituições privadas, eu estou falando por todos, né? Sempre estou falando assim no geral, mas sem tentar falar específico de algum lugar. As instituições privadas somente formam professor para o ensino e não para pesquisa e extensão. O formador mesmo, né, de uma sociedade está lá cuidando de 40 alunos. Estamos terminando 40 blocos, é óbvio, né? Terceiro bloco, o Júlio Hermoso que revela hoje, aqui, nesse assunto polêmico, que nos causa, às vezes, uma revolta, que é o dia internacional do síndrome de Down. E que eu acho que a gente tem que começar a pensar no seguinte, festa é importante. Mas, gente, vamos parar de colocar a camisetinha colorida e no farol de subir balãozinho, porque isso é apologia. Vamos lutar mesmo na raiz. Fazer apologia é muito fácil. Vamos botar o pezinho no chão. Vamos na raiz. Vamos ver o que precisa. Porque aqui, na nossa região, existem muitos grupinhos que formam, sabe? Lógico, a sociabilização dessas crianças. Nós temos aqui a mamãe, a Ângela, que é importantíssima. Mas a pexiguinha não é tão importante do que o tratamento que a filha dela merece, do que o tratamento que a família dela merece. Vamos raciocinar um pouquinho. Já voltamos. Está pensando em tirar sua habilitação com rapidez, qualidade e credibilidade? Não se preocupe. A autoescola 9 de julho já está há mais de 60 anos no mercado, oferecendo todos esses benefícios. Contamos com uma frota totalmente nova e moderna, profissionais altamente qualificados e atendimento especializado. Garanta que sua habilitação seja obtida de forma eficaz e rápida. Não perca tempo. Aqui o pacote é completo. Aulas teóricas e práticas você encontra aqui na Autoescola 9 de julho, há mais de 60 anos, formando os melhores motoristas de Sorocaba. Autoescola 9 de julho, Avenida Moreira César, 212 Sorocaba. Telefone 32320148-3233-9921. Amém. Amém. Quanto vale a realização de um sonho de uma criança? Quanto vale ir ao encontro da felicidade? 3233-0259 trajetoturismo.com.br Fábrica que fabrica produtos de aço inox e está inovando o mercado mobiliário de Sorocaba e região. Conta com uma equipe de alta qualidade que desenvolve e elabora produtos de acordo com a necessidade e desejo do cliente. Pro Cozinha. Você imagina e nós fabricamos. Rua Alberto Sobe, caçar número 20, Votorantim. Telefone 3247. De volta no 4º e último bloco, o programa Júnior Mosco revela. Hoje falando sobre o Dia Internacional do Síndrome de Down que nós comemoramos agora no dia 21 de março. E eu gostaria das considerações finais para a gente acalorar mais um pouquinho a conversa da nossa querida mãe Ângela Maria. Olha, Júnior, precisava de um programa de no mínimo duas horas, né? E é pouco. Mas eu agradeço o carinho, a atenção. Nossos filhos precisam, nós precisamos, né? E quando o Júnior falou dessa atenção, não sei se tem algum programa do governo que tenha uma atenção especial para os pais, porque quando a gente recebe a notícia, quando o filho nasce, não é só flores, né? A gente é uma sensação de luto, sim, de potência, de não saber lidar com a situação. Então, teria que ter um olhar mais carinhoso para esse lado, da família, do pai, da mãe, um tratamento psicológico, um acompanhamento. Na questão, outra questão que eu estou em dúvida aqui, talvez dê tempo de vocês responderem, a questão do Loas. Não que eu quero que minha filha receba um benefício, que fique para o resto da vida. Eu quero preparar minha filha para o mercado de trabalho. Mas, por um determinado tempo, que nem no momento que eu estou precisando de um auxílio, que eu passei com os problemas de saúde o ano passado, eu estava afastada do mercado de trabalho, eu entrei com o benefício e não consegui. Então, está lá, é lei, mas na prática não funciona. Quero agradecer o Jefferson, que está aqui representando a DV, que tem a Dona Maria como presidente, que é mãe do Sandro, que ela olha para a instituição como se fosse filho dela mesmo, né? O Sandro está aqui presente entre nós. É uma instituição séria, que olha com carinho para minha filha, para todos que aqui frequentam, e para nós também. Porque tem um trabalho voltado para nós, enquanto nossos filhos estão lá dentro do tratamento, a gente também passa com psicólogo, com terapeuta, tem outra coisa bacana, eles oferecem cursos, né, para a gente estar fazendo. Isso é muito importante. Eles não estão preocupados só com nossos filhos, eles estão preocupados com nós. Com todos, né? Então, Deus abençoe, né? Que Deus abençoe esse programa, viu, Juna? Obrigada. Com todos vocês. Juna? Então, Juna, foi uma oportunidade de discutir esse tema. Envolvendo a questão política, é uma situação muito tensa de conflitos, de interesses. Então, é natural esse processo. Eu gostaria de só fazer uma observação, depois eu vou responder o questionamento da mãe Ângela, quanto é o seguinte, né? A questão que eu coloco muito é da questão da instituição privada assistencial, é que algumas, infelizmente, na sua diretoria, na sua composição, não dão voz aos sujeitos. Nós temos que empoderar as pessoas com deficiência. Então, a instituição, a ADV, é um diferencial. Por quê? Existe um movimento de pessoas com deficiência. Elas têm que, sim, construir associações, se representarem, reivindicarem por seus direitos. Mas, infelizmente, temos algumas pessoas que se aproveitam da questão da deficiência e formam um mercado. Infelizmente. A questão que a Renata coloca do mercado de trabalho é muito importante, porque é um novo panorama que nós estamos colocando, né, para essas pessoas, né? E, então, é interessante que o poder público cumpra o seu papel. Então, um recado que eu deixo para você, pai, familiar, pessoa com deficiência. Procure a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Lá estão elecados todos os direitos da pessoa com deficiência. Você pode repetir a nova Lei? 13.146 de 2015. É só jogar no Google que fica tudo fácil. E é o primeiro que você vai achar. E lá você vai poder ver, são 33 páginas. É um grande avanço das pessoas com deficiência, que lutaram para essa lei ser aprovada. Ela conseguiu até alterações no Código Civil, porque a pessoa com deficiência era considerada incapaz de muitas coisas. Então, ela é um grande avanço. Agora, a questão que a mãe coloca aqui, eu acho muito importante, sim, esse atendimento psicológico. Não existe um cuidado com a família. É uma reivindicação que nós colocamos no Plano Municipal da Educação em Sorocaba, que, infelizmente, a gestão e os vereadores suprimiram essa questão do apoio, da questão da educação. A educação ter um apoio, uma formação para a família, suprimiram. Então, a gente vê os interesses que estão em questão. Outra questão do LOAS, ela está falando da Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, que estabelece um benefício assistencial, chamado benefício de prestação continuada. Esse benefício é oferecido tanto para a pessoa idosa, que é acima de 65, quanto para a pessoa com deficiência, quaisquer que seja, também autistas. É bom colocar. Esse benefício é considerado para pessoas que estejam em condições vulneráveis de condições de vida. Só que estabelece uma renda per capita de um quarto. Ou seja, é muito pouco. A família tem que juntar toda a sua renda e dividir pelos membros. E, muitas vezes, passa questões de 20 reais no valor. O necessário de praxe, o sistema, ele nega o benefício. O que a mãe pode fazer? Entrar com o Ministério Público. Não precisa pagar de advogado, porque a Defensoria Pública está para aí, para representar as pessoas que precisam. E o Ministério Público vai pleitear na Justiça esse direito. E a Justiça não vai simplesmente usar o critério da renda per capita. Ela vai fazer uma perícia da assistência social, vai fazer uma mananésia da situação, um diagnóstico. Aí o juiz vai ver a situação e vai poder deferir o benefício. Que nada. Então, ele puxou os vereadores, vou falar um pouquinho também sobre isso. Ah, então é o seguinte, fazer lei para agradar a população de pessoas com deficiência, para agradar a mãe, pai, instituição, não é o caminho. Então, para a gente fazer um projeto de lei, propor um projeto de lei, sempre tem informação sobre a causa, sobre a questão da deficiência. Porque senão a gente começa a ver um monte de projetos de lei sem pé e sem nem cabeça, que não faz sentido nenhum e não tem nem recurso de acessibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante aqui em Sorocaba, em Votorantim, para a gente também estudar com responsabilidade. Esse é um ponto, um recado geral, depois a gente detalha numa outra oportunidade. E a questão das famílias, eu sei o quanto é difícil que eu faço esse acompanhamento também do acolhimento da mãe que recebe a notícia que vai ter um filho com deficiência. Como é que é? Como é que acolhe? É a mesma coisa? A gestação vai ser igual? Eu posso dar de mamar normal como foi meu outro filho? Não tem. Então, o que ela disse é o seguinte, você passa por um período de luto muito grande e depois você vai para a luta. Você começa a lutar, batalhar pelos direitos do teu filho. No mercado de trabalho, empresas, vamos abrir as portas para receber pessoas com deficiência capacitadas. Se não estão capacitadas, vamos fazer um curso dentro da empresa para a gente inserir missão, valores e formar essas pessoas para o primeiro emprego. Nós temos instituições que trabalham com isso, pessoas que fazem isso. Então, a gente precisa fazer o nosso papel também. Então, eu reconheço o papel do privado e do público e a gente precisa batalhar por isso. Então, hoje, segundo o último censo, foi em 2010, a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Em Sorocaba são mais de 123 mil. Então, a gente tem muita gente para batalhar pela inclusão. Sabe, eu falo do zero a 100. E uma outra coisa, não se considera, e hoje a gente vê quanto é suprimido isso, nem o envelhecimento da pessoa com deficiência e moradia independente. Mãe e pai morrem. E aí? A gente não tem um projeto sobre isso. Dica, vamos estudar um projeto, fazer direito de moradia independente. Mas Sorocaba está pensando nisso, já não? Ah, deve estar, né? A gente que não sabe, né? Deve estar, deve estar em algum projeto de moradia. É, a gente que não ficou sabendo ainda, que não foi divulgado, né? Então, realmente, assim, o meu recado é essa abertura mesmo para um diálogo concreto, claro. E se não tem informação, procura a gente, que a gente pode falar. Informação é incluir. As pessoas, às vezes, não incluem por falta de informação. Jefferson? Bem, pela complexidade do assunto, o tempo passou muito rápido, a gente tem muita vontade de falar muito do assunto, mas assim, primeiro, para nós encerrarmos a minha parte, eu quero agradecer a presença de todos, do João aqui, da Renata, do João, da mãe Ângela. E dizer, se cada um fizer a sua parte, os três setores da nossa economia fizer a sua parte com responsabilidade, com coragem, né, de se fazer cumprir, nós vamos conseguir um avanço. O que acontece é que, muitas vezes, se joga a responsabilidade para poucos e algumas partes não assumem a sua responsabilidade. Então, o meu recado final é assim, os três setores da economia fazendo a sua parte, pode ser que a gente mude um pouquinho a nossa sociedade. E é isso. Para vocês aí de casa, hoje nós estivemos aqui com três pessoas que lutam por essa causa e uma mãe que, mais do que ela, luta mais do que nós todos juntos, porque é uma luta constante e diária. E a todas vocês, mães, que têm pessoas deficientes, sintam-se abraçadas, aproveitem-se dia 21 de março, levantem a bandeira, procurem seus direitos, vão aos lugares e não se sintam, de maneira nenhuma, com medo de ir atrás dos seus direitos. Vão na prefeitura, vão no governo, vêm aqui, procurem, não se intimidem, porque vocês são muito especiais. Vocês mães e vocês crianças com dá. Vocês são muito especiais. Ao nosso telespectador, muito obrigado pela audiência, pela grande audiência que nós estamos tendo diariamente, todos os dias nós nos encontramos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau. 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 Oferecimento, Groselha Cachoeira, Refrigerantes vedete e Água Mineral Cachoeira. Realização São...